Oi, gente! Hoje vamos falar de como proporcionar ou ter orgasmo liberando o tonho ou pegando um tonho. Gente, a gente usa essas palavras porque a criança não vai entender, assim, os inocentes não entendem, entendeu? Por isso que a gente tem que usar essas palavras aí, porque eu não entendo que esse pessoal não cuida dos filhos, porque a minha filha é tudo que elas assistem e a gente sabe aqui em casa, porque as contas são tudo logadas e tudo e tudo mais. Enfim, né? Eu vou te falar de duas posições testadas e aprovadas por mim, que é orgasmo na certa liberando o forico. O que muita mulher faz só pra agradar, todo mundo sabe. E o que tem muita mulher que faz pra dar prazer, porque sente prazer, todo mundo sabe também. Se você não saber, fique sabendo. Tem mulher que prefere liberar as portas dos fundos do que a frente. Tem mulher que prefere o... do que o vaginal e eu conheço muitas assim. Aqui nós não investe muito nos fundos, não. A gente investe mais na frente, mas eu já tive orgasmo usando todas essas dicas que eu vou... Ah, quem não vindo ansioso? É claro que tem que ser um trabalho em conjunto pra ser bom. Se a mulher souber dar e o homem não sabe comer, não presta. Tem que ser... a mulher tem que saber dar e o homem saber comer. Vamos falar de hétero, de casal, hétero de homem e mulher aqui agora nesse babado. Curte, comenta, compartilha meu vídeo, se inscreve no meu canal. Bora comigo? Ai, eu adoro falar com cabelo assim, que eu fico assim, eu gosto. Quando eu era pequenininha, com meu cabelo era muito duro, sabe? Não tinha chapinha nem coisa, aí eu ficava... não fazia isso. Agora eu fico me achando. Primeiro de tudo, tem que ter desejo. Depois do desejo, a excitação. Ela tem que estar excitada. Mas, preta, por que ela tem que estar excitada? Tu tem que despertar nela o desejo dela querer fazer. Mulher, você que quer fazer, pensa em... sabe? Pensa naquilo ali, tu que tem curiosidade, que quer ter prazer em fazer, pensa nisso como uma forma gostosa. Não tô mandando ninguém fazer, mas se você vai fazer, eu trouxe dicas pra você fazer bem feito, pra não rasgar as pregas do toba, pra não ser ruim, tem que ser bom. Tem mulher que são traumatizadas. As meninas, as mulheres, eu tenho amigas que são traumatizadas, porque o homem foi e ó... E a mulher até hoje, ela não consegue, ela diz que tranca e não entra de jeito nenhum. Eu já passei por isso, eu tive problemas seríssimos por muito tempo por causa disso, né? Então, tem que ser um negócio aí. Tem que ter desejo, tem que ter excitação. Pra que haja excitação, né? Você tem que trabalhar o desejo, não pensar que é sujo, que é imundo, que é aquilo, aquilo outro. Usando preservativos e usando as dicas que eu vou trazer pra vocês aqui. Pode ser muito gostoso, prazeroso e inesquecível para os dois. Curto bastante esse vídeo, que eu vou trazer um vídeo de o porquê que muitos homens gostam da roda. Porque todo mundo, não é? É incrível isso, é a pergunta que todo mundo... Por que que eu não gosto tanto de... Meu marido pede de... Meu namorado quer... Ele queria... Não! Todo homem quer... Tem homem que não gosta, mas eu não conheci nenhum até hoje. Todos, todos que eu conheço gostam. Quando você está excitada, você libera muitos hormônios. A endorfina, adrenalina, dopamina. E com essa explosão de hormônios, a dor é inibida. Porque em alguns casos, dói um pouquinho, mas a dor se torna prazerosa. E tem gente que sabe o que eu estou falando aí. O negócio é bom demais quando tem excitação. Então a excitação, a vontade de fazer, não pode faltar, meu amor. Não! E quando nós estamos excitadas, toda a região íntima da gente, ela se alarga. Inclusive o toba. É muito mais fácil pra você, né? Alargar aí, pra você relaxar ele. E abre a boca, fia. Viu? Não fica de boca trancada, fechada não. Trancou, boca trancou o co... Eu sei o que você fez aí. Pois é, então. Muito lubrificante! O melhor lubrificante que existe, na minha opinião, é o óleo de coco extra virgem. Embora eu já tenha feito penetração usando óleo de coco extra virgem e não rompeu o preservativo, alguns profissionais não recomendam. Tá? Então vão aí vocês já entenderam o que eu quis dizer. O bom lubrificante aí, que dá certo com o preservativo, é o gel lubrificante à base de água. Se tem alguém aí que entende melhor do que eu disso aí, pode deixar a tua opinião aí, pra compartilhar com as pessoas, que isso é muito bom. Nós estamos aqui pra aprender uns com os outros, né, amores? Então, o gel lubrificante à base de água, ele é bom porque ele é compatível com o preservativo, né? E tem que ter muito lubrificante, tanto na birola quanto na roda. Entendeu? Nos fundos. Tem que ter lubrificante nos fundos e na birola. Isso aí? Escreveu? Anotou? Pois então, bora lá pra próxima. Estímulos no clitóris, gente. Não pode faltar. Se tem penetração no fiofó, tem que ter estímulos no clitóris, né? Pra ser muito mais prazeroso pra ela. E como os homens aí gostam de quatro, se a mulher também gosta de fazer de quatro, a dica que a gente dá aí é estimular. Ou ele por cima dela aqui, né? Ele aqui por cima aí com a mão dele lá. Ou ela mesmo lá com a mão, né, lá. Com o dedo, um dedo, dois dedos, três dedos, sei lá o que mais. Um vibrador. Gente, um vibrador. É por isso que eu falo. Um vibrador, ele não é um substituto. Ele é um acessório. Porque o casal que usa vibrador tem muito mais prazer. Então, chega lá com o vibrador. Então, os estímulos no clitóris são indispensáveis. Agora, vamos lá pras duas posições. Mas antes de falar das duas posições, eu quero te falar do Prazer Infinito de Preta Costa, que é um e-book. Que é um livro digital que nós estamos trabalhando nele. Ele já está quase pronto. Ali pelo dia 10 de janeiro de 2022. Já vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui. Então, se você lembrar aí, volta no meu vídeo. Clica no link que vai estar no primeiro comentário fixado aqui abaixo. E adquira nosso e-book feito com muito profissionalismo. Com dicas para sexo anal e para muitas outras coisas. Como provocar orgasmo com a boca. Como tocar a fuga. Então, no meu e-book eu te explico como eu não posso explicar aqui com as imagens e tudo mais. Então, se prepara aí. Espero nosso e-book que ele está quase pronto. Está saindo do forno. As duas posições que eu super recomendo para você aí ter orgasmo liberando ou comendo uma roda. É no papai e mamãe. É claro que depende muito do encaixe. Depende muito do casal. Da altura. Eu acredito que depende de muita coisa. Aqui em casa, mesmo ele sendo gordo, deu muito certo. Papai e mamãe. Papai e mamãe mesmo. Como assim, preta? É no papai e mamãe mesmo. Isso mesmo. Ela deitada aqui, ó. E tu por cima dela. Só dá uma levantadinha na perna. Dá uma ajeitada ali. Com todas as dicas que eu já falei. Com muita excitação. Muito lubrificante íntimo. Se for o caso, coloca um dedinho. Dois dedinhos. Se for o caso, também usa um plugue anal, mulher. Para vocês que estão iniciando aí. Eu recomendo o plugue anal médio. O que é plugue anal? Preta, eu vou deixar aqui por aqui assim. Para você saber o que é. Você encontra no sex shop. Pode pedir pela internet aí. É muito bom colocar 20, 15. E no máximo 20 minutos antes da penetração. Que ali vai ajudar a dilatar ali o teu forex. Vai preparar para a penetração. Então com todas as dicas que eu dei. Você vai pegar, ela vai deitar. E você vai vir. Ou você mulher está deitada. E ele vai vir. E o segredo do orgasmo vai estar ali. Ele vai meter no toba. E vai estimular a linguetinha com o pubis. Porque ele vai estar ali por cima de você. Você vai estar por cima dela. Então tu vai conseguir sarrar ali. A linguetinha dela. E penetrando o forex. A outra posição é a cavalgada. A cavalgada eu super recomendo mesmo. A cavalgada. Porque ali ela vai ter o controle. Até onde ela aguenta. Tudo bonitinho. Ela vai se sentir muito mais confortável. Ainda mais se a mulher não tiver costume. Se é grossa demais. Se ela não tem segurança. Se ela não está segura ainda no negócio. É bom começar assim. Deixando ela dominar. Ela vai saber a posição certa. Ela vai saber até onde ela aguenta. E cara. Com o estímulo aqui na lingueta. Ela nesse movimento aqui. Meu amigo. Quando der fé. Entra até o talo. Estou te falando. Porque na hora que a gente está com tesão. Assim. É muito gostoso. Não use anestésicos. Use preservativo. Tem que ter um comum acordo. Não pode só o homem querer. Só uma das pessoas quererem. Tem que ter um comum acordo. E tem que rolar um negócio gostoso mesmo. Quando os dois querem. E quando os dois querem. O negócio fica bom. Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso.